Que tal uma viagem ao exterior com tudo pago? O que pra nós parece propaganda para um casal da política nacional é a mais pura realidade. O presidente do PMDB, senador Valdir Raup, e a esposa dele, a deputada federal, Marinha Raup, já deram a volta ao mundo. E não foi só uma vez não. Conhecer as belezas de países da Europa como a Alemanha. Se preferir, passar alguns dias na Ásia, no Japão, ou dar um pulinho na China e se aventurar em uma cultura bem diferente da nossa. Viagens que são um sonho de muita gente. O problema é que este sonho custa caro, mas já imaginou fazer tudo isso de graça? De graça? Deve ser bacana. Isso é possível? Tudo de graça? O sonho já é realidade há anos para o senador Valdir Raup e a esposa dele. E nós pagamos a conta. Eu acho absurdo, porque eu estou querendo fazer uma viagem de férias com a minha família e não posso fazer porque está muito cara a passagem. A volta ao mundo do casal começou em 2005. O primeiro destino, Coreia do Sul. Em 2008, foi a vez do Japão. Ainda juntos, também passaram pela China, África do Sul e Alemanha as três viagens em 2010. Agora vamos aos custos. Anote aí. Passagens de ida e volta para a Alemanha sairiam de R$ 1.600 a R$ 6.000. Para a China, de R$ 3.000 a R$ 9.000. Para o Japão, o preço também varia de quase R$ 3.000 a R$ 9.000. E para a África do Sul, de R$ 1.700 a R$ 7.000. O senador se defendeu e disse que não há nada de errado nisso, que todas as viagens foram a trabalho, as chamadas missões internacionais. Na volta, eles prestaram contas dos gastos. Isso porque a mulher dele também trabalha ali no Congresso, é deputada. Está aí um casal que não pode se queixar da rotina. O dinheiro do povo é do povo, né? Faz alguma coisa de benefício para o povo. Eu também quero uma missão internacional dessa. Obrigada. Obrigada.